Olá, eu me chamo Silvia Éboli, vou fazer hoje um vídeo para o meu amigo Chico. O convite desse não tem como se recusar. Hoje eu tenho 57 anos e em 2017, final de 2017, eu estava passeando numa... E parei para tomar um café e vi um grupo de moto e aquilo me deixou muito... Eu virei e falei, é isso aí, eu quero um grupo de moto também. Nunca tinha andado na moto, nunca tinha feito nada na moto. E desde então, em janeiro de 2018, eu comecei a ligar para tudo que foi autoescola, para tentar tomar uma aula. Uma amiga minha, Márcia, me cedeu 0800 de um amigo dela, que é uma excelente tutor. E aí eu iniciei a minha carteira, as coisas que eu vou tirar. E nesse momento, eu subi na moto, nunca tinha subido para pilotar e vi que não é tão difícil assim. E resolvi tirar a CNH, não passei na primeira prova, passei na segunda prova. Daí eu recebi um outro convite, para montar um grupo de moto, de meninas que estavam tirando a CNH. Minha primeira moto foi uma Faze, 150. Viajei muito com ela, viajei muito porque o meu grupo é muito animado, muito integrado. E a primeira viagem minha, inesquecível, foi para Pagati, voltamos com um tempo absurdo. Só que o nosso lema, ninguém fica para trás, a gente não deixa ninguém para trás. E todas foram nos protegendo, mas foi muito difícil. E para chegar do Rio para Niterói, o morro em Niterói, eu tenho que passar uma ponte. Ela nem sempre é muito amigável, vamos dizer assim, que venta pra caramba. E fui eu com a Faze, cheguei em casa, não sei como, ajoelhei, pedi muito, agradeci muito a Deus. Desde então, não paguei mais mortos, fiz várias viagens, já fiz bitcota, Paraty, Conservatória, Friburgo. E quando eu estava com a CNH, quando eu voltei, eu tirei 30 de abril na CNH. E quando eu retornei de uma viagem minha, nesse mesmo ano, de 2018, eu resolvi comprar a Vulcan, da Kawasaki. Vulcan S, 650cc. Excelente moto. Eu digo uma coisa para vocês, eu não me sentia muito confortável com a Faze, ela me dava muita estabilidade. Mas a Vulcan, aquela moto, sabe aquela moto que vestiu você, vestiu? Você vestiu, a moto te vestiu completamente, comecei, não sei que tive muito receio de curva, eu comecei a fazer curvas assim, com muito mais segurança. Uma excelente moto, eu comprei ela a Zego. Então assim, ela está, eu comprei ela em outubro de 2018. Nós estamos agora em maio de 2019. Eu tenho apenas 6 meses com essa moto, eu já estou com 10 mil rodadas. A última grande aventura nossa, com esse grupo maravilhoso, que se chama Musas do Asfalto, de Niterói. Sigam, por favor, a gente. Nós fomos até Florianópolis de moto, fomos em 4 motos. Foi uma viagem inesquecível, recomendo a todo mundo. O que o mundo da moto me deu? Quando eu subi numa moto, eu não tenho 57 anos, eu tenho 20 anos de idade. Então quando eu falo pra você, é possível sim? É muito possível sim. Todo mundo é possível sim. Uns podem demorar mais, outros podem ter mais habilidade, maior talento, mas tudo é possível. Gente, quando eu pegava, antes quando eu ia falar assim, hoje eu vou sair de moto. Meu coração disparava, eu tinha tachocardia, eu passava mal, eu ando no banheiro não sei quantas vezes, e hoje eu vejo, que hoje eu tenho prazer de andar de moto. Estou fazendo minha segunda viagem sozinha aqui pra Cabo de Frio, que é uma cidade que eu sempre venho. Então é uma cidade tranquila, a Estrada é tranquila. Eu falo pra vocês, meninas, porque somos todas meninas de moto, façam, sejam felizes. Sejam felizes hoje, não tem problema. E a Vulcan tá lá do outro lado da estrada, porque eu vou mostrar ela, com certeza. Vou fazer o outro áudio só mostrando a Vulcan. Porque aqui não pode parar, e aí eu tive que botar lá. Como prometi, essa é a minha Vulcan. Excelente moto. É uma 650A, até a Vulcan S. É a minha grande companheira hoje, companheirona, vamos dizer assim. O que eu tenho que falar pra essa moto, cara, ela é excelente em tudo. Não acho assim, a autonomia dela é 14 litros, então não fico a pé na estrada. Sempre vai ter um posto acessível, na curva, ela é excelente. É a moto que me vestiu, vamos dizer assim, vestiu, vestiu com tudo. Eu botei agora um banco aqui de... Mais confortável, né, pra viajar, né? Eu faço às vezes 700, 800 quilômetros num dia, então... É mais tranquilo, né? Ela tá até suja, né? Tem um licinho aqui, que tá todo esbagaçado, porque... De viagem, né? De vento. Olha, aí eu não entendo muito de mecânica, né? Então eu comprei uma moto zero por causa disso, tá? Então assim, pra mim, hoje, é leve, é 230 quilos, se eu não me engano. Ela é confortável, não é uma moto durona... Ela tá suja, né? Mas... Tô de viajando, tô viajando, né? É isso. Meu recente amigo Chico, tá aí o vídeo. Forte abraço, forte abraço a todas as meninas... Que um dia tenha um sonho, que um dia... Ah, eu quero ter uma moto. Tenho uma moto. Se não for esse o seu sonho, modifique, tudo bem. Mas seja feliz hoje. Beijo grande a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.